A Fundação Perseu Abramo convida você a participar da primeira semana do Pensamento Crítico, que acontece agora, de 11 a 16 de março, em diversas cidades de 14 estados do país. A ideia desta semana é promover a reflexão e o debate em torno do grave momento político que vivemos e pensar em estratégias para o futuro. Serão realizados debates, seminários, minicursos, vídeos, rodas de história oral, todos coordenados por alunos e ex-alunos dos nossos cursos de pós-graduação. As atividades são abertas e gratuitas e a Fundação emitirá certificado de participação.